Bolo assado no micro-ondas, pronto em apenas 6 minutinhos. Isso mesmo, gente! Olha que delícia de bolo! Agora vocês não irão mais passar vontade aí na casa de vocês. Se o gás acabou, ou você está sem forno, ou quer economizar gás, faça aí no micro-ondas, pronto em 6 minutinhos. E é mais uma novidade que eu estou aqui trazendo para vocês. Um bolo grande, né? Feito no micro-ondas. Fiz também essa calda, pronta em apenas 1 minuto, no micro-ondas também. Olha só, gente! Que maravilha de bolo! Eu tenho certeza que vocês irão amar! Mas antes de irmos para a receitinha do dia, eu quero aqui convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, que toda semana tem receita top aqui para vocês. Novidades, receitas econômicas, práticas e deliciosas. Eu tenho certeza que você vai amar acompanhar esse canal. Também deixe o seu joinha e o seu comentário do que vocês acharam dessa receitinha aqui, ó. Deliciosa! Agora bora lá para a receitinha para vocês aprenderem a fazer esse bolo maravilhoso na sua casa também. Vou fazer esse bolo de massa pronta. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês que é possível fazer um bolo no micro-ondas. Caso vocês queiram que eu traga uma receita minha mesmo, comentem muito aqui no vídeo que eu posso trazer sim um outro vídeo de uma receita minha de um bolo caseiro. Mas hoje vamos aqui preparar essa massa pronta. Vocês podem utilizar a massa pronta da preferência de vocês. E é só seguir o passo a passo no verso da embalagem. Vou colocar aqui no recipiente os ingredientes que está escrito no verso da embalagem. E é só misturar tudo que já vai estar pronto. Esse bolo é muito prático. Estou utilizando essa forma que é própria para micro-ondas. Untei ela com manteiga e farinha de trigo. E agora é só colocar a massa. E agora é só colocar no micro-ondas em potência máxima por 6 minutinhos. Caso o seu bolo não estiver totalmente assado em 6 minutos, vá deixando de 30 em 30 segundos até você perceber que ele está totalmente assado. Pois isso depende muito da potência de cada micro-ondas de cada marca. E o nosso bolo ficou pronto. Estou espetando aqui com um palito para vocês verem como ele já está assado. E retire do micro-ondas com um pano ou uma luva para não se queimar. O bolo aqui está morno. E olha só como ele está totalmente solto da forma. Agora é só desenformar. Olha só como ele fica bem solto, gente. Muito prático para desenformar. E fica bem fofinho. E agora vamos fazer uma cobertura para esse bolo ficar mais gostoso ainda. Vamos preparar uma cobertura de chocolate bem simples. Só para dar um charme no nosso bolo. Em um recipiente que possa ir no micro-ondas, adicione 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de achocolatado, 2 colheres de sopa de leite e 1 colher de sopa de margarina. E agora é só mexer tudo muito bem. Depois de misturar tudo, é só levar ao micro-ondas por 1 minuto. E a calda fica assim. Precisamos colocar em cima do bolo com ela ainda quente. Pois conforme ela vai esfriando, ela vai endurecendo. E agora é só colocar por cima do bolo essa calda de chocolate. Caso vocês queiram que esse bolo fique bem molhadinho, é só você umedecer com leite ou leite com achocolatado. Que ele vai ficar bem úmido e bem gostoso. Pois no micro-ondas, o bolo acaba ficando um pouco mais seco do que no forno. Então essa é uma dica para vocês. Caso vocês queiram comer o bolo com essa calda ainda quente, podem comer. Ou então deixar gelando um pouco para depois saborear essa delícia de bolo. Agora chegou a hora boa, né? Vamos aqui experimentar o nosso bolo feito no micro-ondas. Vou pegar aqui com chocolate, né? Porque bolo tem que ter um chocolatinho, né gente? E é fofinho, viu? Bem fofinho. Vocês estão servidos? Gente, que delícia! Gente, bom demais! E é isso, meus amores! Eu vou ficando por aqui. Um super beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri